Salve, 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 rapaziada! Bom dia pra vocês que estão nos acompanhando aí, né? Primeiramente, eu já peço vocês, já pra deixar o seu like, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal pra você concorrer a um Playstation 5, tá? Aqui, ó, na tarde é pra vocês aqui concorrer a um Playstation 5. Então se inscreva no canal e já vai deixando aquele like maroto, né? Cruzeiro que, na minha opinião, vou falar aqui rápido, Cruzeiro que aqui, na minha opinião, tá meio lento no mercado, mas vem conversando bastante, vem tentando entender o mercado, tentando buscar um treinador, é o Fernando Gago, não é o Gago, é o Caprini, não é o Caprini, é algum outro treinador, Cruzeiro ainda tá buscando esse treinador, recebeu aí algumas negativas de alguns treinadores, mas ainda busca um treinador. Enquanto isso, Cruzeiro também está no mercado buscando jogadores. E dessa vez, vou trazer uma informação aqui muito importante pra vocês, que eu propriamente, eu que apurei essa informação, né? Que é do Marlon Freitas, jogador titular do Botafogo, fez um primeiro turno muito bom com o Botafogo, como todo o Botafogo, fez um excelente primeiro turno e também caiu ali no segundo turno, mas é um volante muito bom, pelo menos na minha opinião, tem apenas 28 anos, me desculpa, tem 28 anos, né? Já atuou no Fluminense, atuou no Atlético Goianiense, rodou bastante aí, né? Eu acho que seria uma boa pro Cruzeiro. Ele atua como primeiro volante, como segundo, tem uma bela arrancada, tem um bom passe também, né? Tem essa qualidade também, um poder muito bom de marcação, né? E eu tive uma conversa com uma pessoa muito próxima ao empresário dele, que é o Márcio Bittencourt. Tive uma conversa muito informal com essa pessoa e eu nem sabia, parece que o Marlon Freitas tem contrato com o Botafogo até 2025, se eu não me engano, né? Tem esse contrato até 2025, tem um contrato longo, mas o Botafogo aceita negociar o próprio jogador, porque o Botafogo está querendo reformular o seu elenco para disputa de campeonato da Copa Libertadores e tudo mais, né? E o jogador está desgastado com a torcida. O torcedor do Botafogo, ele está meio que desgastado e ele também quer respirar novos ares, pelo menos foi essa informação que eu obtive com uma pessoa muito próxima ao empresário dele, Márcio Bittencourt, que falou pra mim que o próprio jogador quer respirar novos ares. Quem sabe aí essa proposta do Cruzeiro possa trazer o jogador, eu pelo menos, eu gosto muito do jogador. Eu acho muito interessante, eu acho que seria uma boa pro Cruzeiro trazer esse jogador para o ano de 2024. E eu quero saber de você, torcedor, o que vocês acham disso? Já vai deixando seu like e comente aqui também pra gente, que é muito importante. Um outro recadinho muito importante aqui que eu quero falar pra vocês é que o Ronaldo falou na carta dele sobre ter audácia, né? Falou sobre muitas outras coisas. O torcedor colocou um voto de confiança no Ronaldo. Eu coloquei um voto de confiança no próprio Ronaldo, nessa carta que ele escreveu. Por favor, Ronaldo, não decepciona o torcedor. 2024 a gente tá muito esperançoso de muitas coisas boas. Então, não decepciona o torcedor, não me decepciona pra gente conviver em paz em 2024. Salve, salve, rapaziada. Muito obrigado. Tamo junto. É nóis!